Música Bom dia, bom dia, bom dia moçada, olha aí ó Um pouquinho da minha lida hoje O macizão vai estar ali Um montinho de esterco lá atrás Pois é, temos aí né gurizada Metendo bucha, trabalhando mais um pouquinho Esperando a companheirada chegar Que estão todos no campo já espalhando esterco Nós temos aí metendo bucha Enquanto isso eu aproveitava e fazia um vídeo Um vídeozinho aí pra Complementando o canal Também pra dizer que estou enfrentando bastante dificuldade Dificuldade com o editor de vídeo Com as filmadoras que eu comprei Tem uma filmadora nova ali Deixa eu sentar aqui que está Ai Agora sim Tem uma filmadora nova E Estou enfrentando bastante problema Pra Pra pegar a manha do negócio Como se diz Tá difícil Tá difícil Mas devagarzinho a gente vai indo Eu sei que ninguém nasceu sabendo E é É complicado mesmo no começo Tudo é complicado Estou investindo um pouco aí Agora vou Vou ter que pagar umas aulas aí De edição de vídeo Gravação também Tem um amigo meu ali Que ofereceu Umas quatro aulas mais ou menos Por um valorzinho significativo Por uns cem reais mais ou menos Na verdade Eu acho que eu vou ter que Vou ter que pegar Porque Não está fácil Tentei fazer sozinho ali Mas não está saindo nada que prestasse Já tive que excluir umas dez vezes O trabalho começado Que não fica bom E depois também Não adianta Não adianta Estar colocando qualquer coisa Qualquer Assim de Assim de qualquer jeito Também Que não fica legal O canal já não está muito bom Tem vídeos bem Bem ruim Eu acho que até vou excluir aqueles vídeos Que não está prestando Mas é isso aí Enquanto isso não acontece Eu vou mostrar um pouquinho mais Do meu trabalho Do meu dia a dia Para vocês aí Espero que vocês gostem Desses vídeos Comecem Pelo menos a gostar Porque eu estou pretendendo Melhorar bastante Estou me esforçando Para melhorar Para melhorar o canal Para melhorar As gravações Estou aprendendo também Então Espero que vocês curtam esse vídeo Se inscrevam no canal Comentem Deixem um comentário Isso aí Faz muita diferença Os comentários De vocês Assim a plataforma Vai ver que vocês estão gostando E estão comentando E eu também vou saber Se vocês estão gostando Mesmo dos meus vídeos Ou é só História Como se diz Agora Estamos saindo do inverno Entrando mais Começando Mais a parte de verão Aí agora Então daí vai sair Uns vídeos bons Um vídeo bacana Eu estou Estruturando lá em casa Na fazenda Lá também Para fazer bastante Vídeo bom Tem bastante coisa Acontecendo Tudo ao mesmo tempo Na verdade Tem a limpeza do solo Que eu vou mostrar Vou começar a mostrar A sequência Da limpeza do solo Também plantio Que eu vou Pretendo começar A plantar também Lá no sítio Começar Mostrar os plantio Para vocês aí Vou plantar amoras Fazer uma quadrinha De amoras lá Então vou plantar Vou mostrar para vocês Não se esqueçam também De deixar Aquele Aquele joinha Para fortalecer O canal Né rapaziada E é isso aí Temos junto Enquanto a coisa Vai acontecendo Eu vou mostrando Para vocês Então Vou mostrar um pouquinho Mais da máquina Para vocês Não vou explicar Muito também Porque não tenho Muito o que explicar Só vou Virar a câmera E já mostro Para vocês Isso aí Vamos que vamos Tchau 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 Vamos lá. 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 É isso aí. É um vídeo curto, né? Então, curta e comenta, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar aquele likezão. Acompanhe aí, moçada, que logo tem boas novidades, tem bons vídeos, novas paisagens. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E aí, tá?